E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. E aí parceiro, você fica quieto que eu vim de baixo hoje e agora pra tá aqui. Você lembrou do seu passado? Truta, eu vou te mostrando que agora a ideia é feia. Eu também lembro do passado, eu já passei fome hoje no ranking de A7, eu rimo na aldeia. E comete falha, passa fome na batida, agora que você tá passando fome nessa batalha. Essa é a diferença, tá ligado mano que essa aqui é a parada. Realmente tá passando fome porque tá rimando comigo e não tá arrumando nada. Aê, sem vontade agora eu vou explicar. Com certeza eu tô passando fome aqui nessa batalha, cê não tem alimento pra me alimentar. E aí parceiro, eu vou ter que agora te bater, vou te bater na goreladainha. Comigo você nunca tá passando fome até porque o Renanzi sempre foi sopa de letrinha. Sopa de letrinha? Só que eu acho que cê não entende. Noventa vem com o Flor Bolsa Família, espalhando para todo mundo nutrientes. Eu acho que é a que você não entende. Esse meu rap aqui dá renda, enquanto essa letrinha aqui nem rende. Como que você chama isso de Bolsa Família, agora cê dá falha. Aê, meu parceiro, esse dinheiro não dá pra fazer nada, eu sempre chamei até de Bolsa Migalha. E aí parceiro, eu vou ter que agora te bater, vou te bater aqui é sem pudor. Você é o cara que dá até Bolsa Família, hoje eu mostro o dedo do meio pro governador. Esse bagulho serve pra nada, falaram isso daí do Lula. Esse bagulho foi palhaçada, só que tá vendo que dá mancada? Foi palha sua caminhada. Aí elegeram o Bolsonaro, que pro povo ele deu foi o quê? Nada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu te amassei, te amassei, te amassei, te amassei, quem te amassei foi eu. Não sei quem, não sei quem lá no Rio, arrombado. Você só me ganha quando for lá no coliseu. Porque tem sua panela, tem sua família, tem todo mundo lá em brasa. Você paga a passagem de todo mundo e ainda convida os parentes da tua casa. Quando é no Rio, é verdade que eu sempre te amassei a sangue frio. E sabe por que eu pago a passagem do povo? O dinheiro que eu ganhei em cima de tu na batalha de trio. É isso, Léo. Você fica aí parado. Eu fiz oito versos também, vai ser chumbo trocado. Mano, qual parte você não entendeu que eu te amassei na sua casa? Não foi só no coliseu. Não foi só no coliseu, meu mano. Vai se fuder. O bagulho é esse aí que eu tenho pra te dizer. Você tá achando que é o Fred Kruger com a batalha? Que batalha? Pô, o prêmio da batalha era hambúrguer. Hambúrguer artesanal. Por isso que o Johnny passa fome e passa mal. Tá falando na minha vez porque o rei do tanque na verdade só tem isso a oferecer. Essa aqui é improvisada. E o rei do coliseu, pelo visto, não tem nada. O cara, jurado Netar Moreb. Jurado Netar Moreb. E você parece a tua pesquisa da Deep Web. Quem que tá desse lado? Se você perder de novo, vai desafiar o jurado. Não vou desafiar o jurado, eu vou falar assim. E mano, eu esqueci que essa eu nunca vi. Meu mano, sabe minha rime rara da Deep Web. Quem matou o Neo? Vai lá e aparece minha cara. Mas eu sou sujeito homem. E vai aparecer a minha se eu matar o Johnny. Não pesquisa na Deep Web. Você é comédia. A sua história é falsa. Nós encontro em Wikipédia. Como pronto para assumir de novo? Eu te respondo, irmão. A morte não me matou. Me diz quem que é o prado na fila do pão. Por isso que hoje você apanha. E eu falo que isso é indeciso. Tô pronto para assumir novamente. E pra retornar sempre que for preciso. Esse tipo de cara, eu já mato facinho. Cada rime é um fatality. O ouço finis de rim. E agora eu dou mais do que uma pedra no rim. Na fila do pão eu sou o padreiro. Sua fila é até mim. Pode crer sonhos desleais. Então, padeiro, vê se cê me dá quatro pães por dois reais. Pois hoje em dia eu sei que tá foda. Não entende, pois cê é nilista. Eu sou dos anos 90. Dez pães, uma coca e duas plant-line e a vista. Tá suave, você é um mané. O cliente sempre tem razão. Vou te vender o que você quer. Tá suave, meu parceiro. Eu ouço o verso aqui do Racionais. Te vem do pão. Só não vem do meu sonho. Porque ele tá caro demais. E morre na pobreza. E morre na tristeza. Depois de chegar no quarto, chora mais do que uma represa. Já que você citou Racionais, eu respondo que cê se fudeu. Cito Emicida. Vem do meu sonho. Se alguém vai lucrar com essa porra, sou eu. Vai ser nóis, vai ser o rap e não é só você. Para de olhar pro seu umbigo, cê sabe que cê vai morrer. Fala que eu vou morrer na pobreza. Tá suave, eu vou te trocar. Tem vários ricos que não tem com o que gastar. Agradeço por levantar. Nem tem sentido. Por isso que cê não foi verdadeiro. Frasezinha de Facebook. Conheci pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro. Não tô te compreendendo. Hoje você tomou um pau. Olhei tanto pro meu umbigo que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbilical. Hipócrita, cê só tá rimando. Você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando. E a frase do Emicida, que eu acabei de ouvir cê falando. Mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando. Pega! 3, 2, 1, RIMA! Esse cara quer falar que eu ganho só porque tem uma panela me vendo. Eu tô colando e me matando, tô me garantindo com meu talento. E agora nunca que eu vi que eu tinha panela em algum evento. E agora tem gente que acredita em mim. Zé Povinho tá se mordendo. Tá mordendo, tá te machigando. Você falou que eu só ganhava no Rio. Eu só tô retrucando. Então hoje e agora cê toma na cara. Eu tenho mais uma bala. Você é o pente mais cheio da Norte com essa mente mais cheia da Baixada. A mente tá cheia de nada. E por isso que você toma um couro. Cê tá ligado, eu te mato com as palavras. Tá ligado, parceiro, que cê tá moscando. Sua mente tava cheia, agora tá vazia. Porque eu tô te assistindo sangrando. É porque eu tô no Bang Bang. Se preciso, eu não passo no tapete vermelho. O tapete tem meu sangue. Já você é o contrário. Cê não tá pronto pra tomar esculacho. Você só paga seu ego de macho. Você é a sujeira, cê bota pra baixo. Pra baixo eu boto o vacilão. Não tem meu sangue aqui nesse tapete. Tem sangue de inimigo na minha mão. E agora você morre pro prado. Porque aqui já façamos assim. Desenhou com o seu sangue no chão. Fez um pacto pra tentar ganhar de mim. Sim, tô na roda cultural. Fiz um pacto de gangue. Eu tô com a minha gangue. Essa porra é invocação do mal. Faz o seguinte, amigo. Na disciplina. Se quer ganhar do Neo. Seja cruel com pacto de rima. Cê tá ligado, parceiro. Você tá vivendo um filme. É a invocação do mal. Invoco, Constantini. Porque contra mim você vai tomar um pau. Ou invocação do mal. Cê não conhece o prado atividade paranormal. Mas eu sempre tô correndo e não tô te vendo por todos os cantos da cidade. Se é atividade paranormal, pra mim é anormal não tá em atividade. Já que cê citou filme de terror. Mano, hoje eu tenho mais munição. A sua morte já tava prevista. O filme da sua vida é igual premonição. Legião urbana rima e avulsa. Mas batalhar comigo não é Renato. É roleta russa. Eita, não. Cê tá fudido. Eu vou te matar. Cê não vai recuperar o seu tempo perdido. Criança, nessa batida. Roleta que se conhece é do Pondinho e Companhia. É que esse é o fim. Entre na vália e apostas. Eles apostaram em mim. É o Pondinho e Companhia. Hoje o adolescente te ensina o jogo da vida. Pra mim você tá na mesma station. E hoje você não vai ganhar seu Playstation. Não, isso é verdadeiro. O jogo da vida dele fica de fone e toca no celular o dia inteiro. Onde é o incompetente. O solo da aldeia é o macho com o sangue do aborrecente. Porque a minha rima é sempre lúcida. Eu tô sempre de fone porque eu estudo música. E o bagulho vai do começo ao fim. Você não estuda. É por isso que essa música é ruim. Sinceramente, você tá tomando pancada. Porque você não tem levada. Tá estudando música porque se você não aprende nada. Você lembra de mim nessa história. Fone de ouvido, você lembra da escola? Porque eu lembro de mim saindo da escola. Com o rap na mente e minha mente lá fora. Com a mente lá fora eu me concentro. E você tomando surra aqui dentro. Ele tá com o fone de ouvido. Só que eles me escutam. Eu tô com fome de ouvido. Rima antiga. Tipo os da secas. Quer dar selinho na app? Depois não reclama. Se a Lilinha te deixa careca. Sabe muito bem, meu mano. Esse é que é a parada. Pega minha levada. Você tá preparado? Eu tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga não. Rima de oportunista. Se eu dar o selinho na app é porque eu fui lá no programa. Fiquei famoso. Ela sabe, eu sou artista. Já você, mano, eu acabo num jeito bem técnico. Porque você, parceiro, vai morrer de um jeito estético. Pra mim você só fala merda. Seu crânio não uso com a colher. Então só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher. Você me pegou RAP. Você não vai pro coração, eu tô usando suplemento contra você. Quem nada antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos, sabe. Todo mundo que ia na app dava um selinho. E mesmo assim os casamentos não acabavam. E meu parceiro, você tá achando que é bar. Vem com o antigo, mas bateu na trave. Faz favor, cuida da sua vida. Que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa. Tudo bem, ô seu Zé Ruela. Você dá um selinho na app. Se a Lili dá um selinho no cara, você termina com ela? Sabe bem que esse é meu egg e a pé. Porque o que vale pra ela, ô otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale, parceiro. Por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita se ela desce em linhoto, mano? Qual que é, mano? Tá castelando? Ué! Mas se fudeu, eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra uma talha de rima. O que que você tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros. Você tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Você tá reclamando? Esse vergonho que eu ouço. Não é mesmo que eu vou botar em conta no seu corpo. Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim. Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo o tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento. Esse parceiro não rima, só trava. Aê, cuzão, você não é MC. Você pegou e montou, distorceu minhas palavras. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas, os melhores fatalities, rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto, é nóis. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas for HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou.